Com uma pessoa que tem uma história chocante pra contar pra gente, é o Lelo, ele já tá conectado aqui com a gente. Tudo bem, Lelo? Seja muito bem-vindo. Só pra explicar pra vocês, o Lelo acaba de conseguir a sua saída de Israel pela Etiópia. E ele gentilmente aceitou o nosso convite pra contar e relatar pra gente como é que foi essa tua fuga, cara. Que bom que você tá bem. É, graças a Deus eu tô bem, consegui tirar minha família, que minha preocupação maior era com os meus pais, que já estão com muita idade, minha mãe tem pressão alta e eu fiquei muito preocupado. Eu nas últimas 24 horas, sem exagero nenhum, não preguei o olho, porque os nossos voos que nós compramos, eles estavam sendo cancelados, todos os voos sendo cancelados. E aí de madrugada eu olhei e falei, poxa, cancelou o próximo de novo. E todos os voos que tinha pra todos os destinos do mundo, só tava tendo disponibilidade a partir do dia 11, à noite, dia 12, que tava aparecendo as vagas. Cara, aquela mão divina, né, que eu pesquisando, apareceu lá um da Etiópia com quatro vagas. E nós somos quatro, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Consegui comprar, fomos pro aeroporto e saímos. E cheguei no aeroporto e vi pessoas lá que já estavam dormindo lá há vários dias. Só que eu sempre soube pro aeroporto e não é um lugar seguro de ficar, né? Porque eles sempre vão atacar primeiro aeroporto, que o país fica sem mantimento. Então eu fui pro aeroporto na hora certa e consegui pegar um voo pra Etiópia. Estamos fazendo uma escala de sete horas agora aqui pra ir pra Dubai, ainda hoje. Putz, que bom, cara. A gente fica feliz que vocês tenham conseguido. E como é a vida, né? Quatro vagas restantes, vocês conseguiram aproveitar essas vagas. Isso é coisa de Deus, não tenho a menor dúvida. Muito obrigado, viu, cara? A gente fica muito feliz que você tá bem. E assim, eu quero entender, você vai pegar essa espera agora, né? Essa parada agora, vai pra Dubai e vai ficar quanto tempo em Dubai pra voltar? É porque é o seguinte, a programação nossa já era pra sair de depois... A gente ia visitar Jerusalém, né? Eu ia levar minha mãe pra conhecer toda a história de Jesus e tudo mais. Então a gente já ia sair amanhã, se as coisas estivessem normais. Então a gente já tava indo pra Dubai de qualquer forma. Nós fomos em Dubai em 2008, a cidade tava em obra ainda. E a gente resolveu vir. Então não vai mudar nada. Que daí nós vamos ficar em Dubai e nosso voo de retorno pro Brasil já era dia 12, de Dubai. Por isso que a gente tava até pensando em ir embora. Pô, já tá lá na Etiópia, vai descer pra África pra depois subir pra Dubai de novo. Aí meu pai sentou e falou, rapaz, vamos tomar uma cachaça grande lá em Dubai. Vamos dar uma relaxada. Que o estresse foi tanto, cara. O estresse foi tanto. Eu não queria entrar em pânico lá na Israel, lá em Tel Aviv, pra não amedrontar minha mãe e o meu irmão também. Meu pai é um senhor de idade. O meu irmão tem símbolo de pânico. Quem tem esse problema sabe o quanto isso é grave. Então a minha saída lá foi cachaça. Mas eu bebi demais. Aí eu falei, não, agora eu compro a do pão pra acabar de matar essa cachaça. E pra relaxar mesmo e voltar pro Brasil e voltar pro trabalho. E voltar com força de Deus ter aliviado a gente dessa. E esse ano já não tá sendo legal, não. Eu fiquei na UTI com bactéria. Meu pai teve um câncer. Esse ano eu tô batendo na trânsula. Mas agora vai acabar o problema. Você sabe que é tão difícil pra gente ter que relatar todos esses acontecimentos ali. Você trouxe uma certa leveza necessária. E a gente tá muito feliz que você conseguiu sair dessa. E a gente torce pra que todos os brasileiros possam ter aí o teu sorriso, a tua felicidade. Agora, eu queria só um último relato. Se eu aproveitando um pouquinho mais a tua participação aqui. Porque nós brasileiros, né, gente? Isso é uma coisa que eu acho válido da gente falar. Mano, a gente não faz... Ah, olha só. A Mariana Vaz tá me avisando aqui. Só passar pra vocês uma informação. Israel acaba de bombardear a faixa de Gaza. São novos bombardeios que nós estamos acompanhando ao vivo aqui. Imagens de uma fumaça sem fim. Vejam só. Que coisa impressionante. Que coisa triste. Uma imagem muito triste que nós estamos examinando aqui pra vocês agora. São 11 horas e 51 minutos. Pra você que tá no rádio, são barulhos e sons que vocês estão acompanhando do bombardeio promovido por Israel ali na faixa de Gaza, justamente pelo fato do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ter dito publicamente que iria ter um contra-golpe aí, uma revanche significativa com força, uma resposta forte e firme por parte do Estado de Israel, depois dos ataques promovidos no último sábado. Imagens ao vivo que nós estamos acompanhando direto da faixa de Gaza. O céu absolutamente tomado por fumaça. A gente vê um céu cinza. O cinegrafista ali local tá conseguindo pegar. Até tem um arco-íris, se eu não me engano, bem no meio ali do céu. Se eu não tô enganado também, acho que tá começando a chover ali na região. E são quase seis horas da tarde lá em Israel agora. Então, o céu deve ficar agora escuro pro início da noite. Agora, Lelo, só voltando a você, eu tava mencionando antes de eu dar essa informação aqui, o quanto pra nós brasileiros essa imagem é uma imagem estranha, né? Porque o nosso país nunca foi um país de guerra, a gente não tá acostumado com isso, né? Nosso país é o país do carnaval, praia, PP gosta de um bom uísque. Nosso país é outro papo, a gente não tá acostumado com essa história. Eu quero muito entender de você, que se você pudesse dar um depoimento pra gente, como é que foi pra você, brasileiro, tá num lugar desse, num momento desse? Qual que é a sensação que você tem? Cara, ali na verdade é o seguinte, eu fujo muito da normalidade. Eu imagino que 98% das pessoas iam estar em pânico, 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 pânico. Eu tive que ser muito forte, cara, e fazer muita brincadeira com a minha família, muita gente que me criticou, mas eu tive que deixar todo mundo à vontade, porque as primeiras explosões, eu não entendia do que que tava se tratando. Eu não sabia se era foguete, é a minha segunda visita em Israel. Então, assim, eu não sabia o que que era aquilo. Aí uma amiga minha que me ligou de Israel falou, ó, cuidado, são ataques de terroristas, Hamas entrou pelo sul, e aí ela me deu as informações, e aquela correria pro bunker do hotel, aquilo é muito assustador, é o que você falou, brasileiro não é acostumado com isso. Quando eu vi aquilo, eu vi minha mãe assustada, todo mundo assustado, não tem jeito de nem entrar em pânico, não tem jeito. Aí eu pensei, falei, poxa, como é que a gente vai sair daqui? Já começou a olhar o voo, aí diz assim, o aeroporto abria e fechava, já não tinha disponibilidade. Foi horrível, foi horrível. Eu desci, a minha, pra eu relaxar mesmo, eu te falei, eu enchia a cara na cachaça pra eu não entrar em pânico, senão eu ia ficar doido dentro do quarto lá. Fiz coisa errada, que a regra ia ficar dentro do quarto, não sair do hotel. Eu fui pra praia, que se eu ficasse dentro daquele quarto, eu ia ficar louco, mas a praia na frente do hotel, eu entrava lá, molhava o pé, voltava correndo. Mas é muito assustador. E o pior de tudo, sobre as crianças, as crianças sofrem demais. E quando dá aquele alarme cabuloso e começa a gritar todo mundo, banter, 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 as criancinhas vomitando no hall do hotel, senhor de idade que não consegue andar. É uma cena ruim de ver, é uma cena ruim de estar presente. Foi uma experiência que é óbvio, é história pra contar, mas não é uma experiência legal, não. Que tristeza. O Lelo Freitas, que, como a gente relatou aqui pra vocês, gente, conseguiu fugir de Israel pela Etiópia, tá? Nesse momento na Etiópia, vai pra Dubai agora e conseguiu um voo. Olha que história maluca. Tinha quatro vagas sobrando no avião. Ele tem uma família de quatro pessoas contando com ele. E aí ele conseguiu comprar e tá agora na Etiópia conversando com a gente. Imagens ao vivo, certo, Marina Vazquez? Ao vivo de mais... Ah, uma imagem recuperada, perdão. Essas imagens não são ao vivo pra vocês. A gente tá exibindo agora algumas imagens recuperadas desse confronto que existe ali no Estado de Israel desde sábado, mas hoje há uma intensificação do bombardeio ali na faixa de Gaza promovido pelo Estado de Israel. Uma verdadeira resposta firme, forte e coesa por parte do Estado em relação aos ataques terroristas no último sábado. Muito barulho. Vocês percebem aqui, pra quem tá no rádio principalmente e só está nos ouvindo, o barulho é ensurdecedor. A fumaça é tomada. Nós não estamos conseguindo verificar qual é a cor, inclusive, como é que tá a cor do céu de Israel, justamente por conta dessa fumaça que toma conta da faixa de Gaza, uma região litorânea ali, como bem o professor Rene já nos explicou. Mais um bombardeio acaba de acontecer e vocês estão vendo ao vivo aqui na Jovem Pan. Vocês não fazem ideia da dificuldade que é pra nós aqui narrarmos isso pra vocês, né? Muitas explosões agora acontecendo, muita fumaça. É a resposta de Israel bombardeando, nesse momento, a faixa de Gaza. Quase seis horas da tarde em Israel. Vai começar no ITC. E, ao que tudo indica, o conflito não vai parar. Teremos aí uma madrugada lá em Israel extremamente tensa, com todos esses mísseis sendo lançados, essas bombas, esses ataques. Uma resposta muito forte que Israel está dando agora ao grupo Hamas, ao grupo terrorista Hamas, que, infelizmente, já promoveu aí a matança de mais de mil pessoas. Professor Rene, a gente tava conversando aqui, no início do programa, sobre essa resposta de Israel, né? Ao que tudo indica, não vai ter muito equilíbrio. Olha, eu não sei... vai ser difícil da gente medir o que é equilíbrio, né? Israel precisa lidar contra um inimigo, que é um grupo terrorista, que ocupa e domina uma área urbana. Hamas é a organização terrorista, talvez, eu diria, que controla o maior número de pessoas, governa o maior número de pessoas no mundo. Não tenho esse dado exato, mas se a gente olhar, são dois milhões de pessoas vivendo dentro de Gaza, e o Hamas controla dois milhões de pessoas num território fechado. E, assim, esse não é um conflito normal. É um conflito assimétrico, é um conflito que... Uma das regras de conflitos armados, das convenções de guerra, é que você tem que fazer uma distinção entre o combatente e o civil. Quem é o responsável por fazer essa distinção? O exército ou o combatente. O combatente tem que estar uniformizado, ele não pode se fantasiar, ele não pode se vestir como você, como um civil, e sair com uma arma escondida. Ele não pode fazer isso. Essa é uma das regras do confronto. Mas o Hamas não vai fazer isso. E aí, imagina como que vai ser. Israel não pode entrar dentro de Gaza com soldados sem ter a segurança de que mais soldados não vão ser sequestrados e mortos. Então, nesse momento, Israel vai atacar e bombardear as bases do Hamas. O problema é que o Hamas se esconde e usa as pessoas como escudo humano. Se esconde dentro de escolas, estoca armamento dentro de hospital, e uma série de coisas. E aí, então, está criado o dilema. E se fosse simples, não seria um dilema. O que é um dilema? Quando a gente fala de um dilema, se vai para um lado é ruim, se vai para o outro talvez seja pior ainda. Mas são as escolhas dadas. E em guerra, em conflitos, é isso que o inimigo tenta fazer. Deixa eu te agradecer pela sua participação. A gente contou aqui com a participação do Reine Ozi Kukie, professor de Relações Internacionais, o nosso Renatão Batista, Felipe Monteiro, Mano Ferreira e, principalmente, a vocês. A cobertura da Jovem Pan em relação à guerra continua e eu vou passar a bola para o mestre Emílio Surita, que vai tocar do pânico.